Vamos pra, já que falamos do São Paulo, foi um gancho sem querer, mas gancho é gancho. Novo contato com a redação da nossa Central de Esportes. E dessa vez o Alexandre Silvestre chega pra falar do São Paulo. Ficou alguma rusga, algum clima pesado depois do episódio envolvendo o Fernando Diniz e o Tietê, Alexandre Silvestre? Ô Celso, eu sou o repórter vira casaca, né velho? Eu faço o Palmeiras, o São Paulo, o São Paulo, o Palmeiras, o Palmeiras, o São Paulo. Agora a vez do São Paulo com esse tema polêmico, já pintaram alguns rumores de que um grupo de jogadores não está contente com o modo de relacionamento com o Fernando Diniz. Que esse grupo acionou a diretoria. Eu confesso que em primeiro lugar não acredito nessa história e em segundo lugar não posso confirmá-la porque não tenho essa informação. Muito pelo contrário, o Diniz passou um pouquinho do ponto, mas todos lá sabem como ele se relaciona. Inclusive o Tietê é um dos jogadores que tem mais intimidade com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz brigou muito com o Tietê e com o Luciano. São os dois jogadores que ele carrega no bolso, no colo, né? Falamos bastante disso ontem. A respeito do time, Luan volta de suspensão. Olha só, o São Paulo sem o Luan, na cabeça de área, tem um aproveitamento de pontos de apenas 37%. Com o Luan no time, esse aproveitamento sobe para 73%. 32 jogos com o Luan participando, 21 vitórias. 23 jogos sem o Luan, apenas 6 vitórias. E o Luan volta para o time porque cumpriu a suspensão automática. O Tietê está fora porque foi expulso. O Bruno Alves tomou o terceiro amarelo. Será desfalque contra o Santos no domingo. Juanfrey e Arboleda treinaram hoje e devem voltar normalmente à equipe titular. Luciano treinou parte no campo, parte a questão física. Ainda é dúvida, vai depender do treinamento de amanhã para o Luciano ir ou não para o clássico contra o Peixe no Morumbi, domingo. Sequência de jogos do São Paulo, uma sequência complicada. Santos em casa, depois pega o Atlético Paranaense. Sempre um jogo muito complicado lá na Arena da Baixada. E aí o São Paulo recebe no Morumbi o Internacional que venceu. Subiu para a vice-liderança, confronto direto com o Colorado no Morumbi. Essa sequência do tricolor que segue na ponta da tabela e que precisa reagir. Silvestre, eu não te chamaria de vira-casaca. Eu te chamaria de polivalente. Fica mais bonito. Vai lá, daqui a pouquinho você volta com o Palmeiras e com o São Paulo. Sobre o Luan, eu acho que fez falta mesmo. Acho que sem o Luan o São Paulo fica frouxo na marcação. E o Arboleda também acabou fazendo falta, porque o Diego Costa estava numa noite ruim. Agora, vamos por partes, então. Vamos começar com as substituições. Depois a gente entra no Fernandiniz e o Tietê. Porque quando está perdendo é o caos. Quando está ganhando é a motivação. Bom, eu acho assim. O Luan é bom jogador, mas eu acho que foi por isso que aconteceu aqui. O São Paulo não jogou nada. Não jogou nada. Ninguém jogou nada. Foi aquele dia não, né? Se o São Paulo depender de um jogador de marcação, ferrou. Não é assim. É um sistema de marcação. Não é um jogador. Se você não tiver um bom sistema de marcação, não adianta nada. Se fosse assim, era fácil. Coloca um leãozão de chácara. Eu digo, aquele jogador que... O Luan até evoluiu na saída de jogo. O volante tem que ser um jogador de saída de jogo e tal. E também marcação. É uma composição. São Paulo não funcionou como sistema de marcação. Foi isso que aconteceu. E, claro, o Luan melhorou, deu uma ajeitadinha. Está numa boa fase. Nada contra o menino. Mas não é o Luan. É o sistema. Não funcionou. Não funcionou a marcação lá na frente. Saída de bola deficiente. Tomou dois gols com erros incríveis. Três, eu diria. Três. O Daniel, do Bruno Alves. Diego Costa. Isso. E lá na frente, quando gerou o contrato, foi o Gabriel Sara que roupasse. O Gabriel Sara que roupasse do lado do Diego Alves. Isso não tem nada a ver com o Luan, especificamente. Então, realmente, não funcionou o sistema como um todo. O Luan titular tem que voltar. Acho que vai ser realmente como um todo que vai ter que acertar o time para esse jogo contra o Santos. Depois ele fala do tema. O Celso, eu sempre lembro de uma coisa, Flávio, Celso, telespectadores. O Cointas, quando saiu para jogar o Mundial, ele fez o último jogo contra o São Paulo. Perdeu. E o São Paulo entrou com um time misto, completamente misto. Todo mundo achava que o Cointas ia golear o São Paulo. E o Cointas perdeu 3x2. 3x1, no meu nome. Foi 3x2. Você deve ter feito até o jogo como aqui os melhores momentos. Então, quer dizer, eu acho que é perfeitamente normal, de repente, um bom time... Jogar mal. Jogar mal. Eu acho que o que não pode é deixar isso tomar uma proporção exagerada. Se dá um valor tremendo a isso aí. Porque, na verdade, é o fracasso da eliminação contra o Grêmio. Agora, essa semi-goleada do Bragantino, que 4x2 não é goleada, né? Mas, enfim, 4x1 seria. Para mim é, mas tudo bem. Mas foi um jogo ruim, né? Não pode deixar agora, se por acaso tiver um resultado outra vez ruim contra o Santos, se deixar bater. Que é normal uma equipe dar uma caída no campeonato tão longo quanto o brasileiro. E aí perde, aí fica tentando achar motivo, achar... O Fernando Diniz, desde que eu me conheço por gente que ocupou o trabalho dele, eu acho até que ele melhorou nesse quesito de ser duro com os jogadores. Foi assim no Audax, foi assim no próprio São Paulo. Tudo melhorou. Sabe? Não, até acho que melhorou, mas... Aí perde... É, sempre foi assim. Aí lidera o campeonato, 7 pontos de vantagem. Aí, porque ele foi duro com o Tietê, perdeu por causa disso, os jogadores são revoltados por causa disso. Você lembra quando o Luciano... Sim, jogou água nele. O Luciano, ele falou... O Luciano deu uma entrevista, foi muito engraçado, falando os palavrões que ele fala para o Luciano. Nunca existe conversa entre eles sem que a mãe seja envolvida. Ok? Nunca. Aí o Luciano, numa dessas, jogou água nele. Isso é uma coisa grave. Não é? Pô, o jogador... Falta de respeito, né? É, falta de respeito. Jogou água no chefe, tá no time. Enquanto ele tá dando uma bronca. Só que o São Paulo ganhou. É. Se o São Paulo perde aquele jogo... Meu Deus! Olha que absurdo o que faz... Mas sabe como é que foi feito? Como é que eu ouvi? Ah, foi divertido. Você vê como o grupo é unido, eles brincam, eles acertam... Ganhou. Foi jogo contra o Fluminense, aliás, não jogou nada. E ganhou o jogo. Aí vamos para o caso Tietê. O Tietê, quando ele ganhou o troféu mais arredondo aqui, a gente colocou o Fernando Diniz como padrinho dele, o Tietê me agradeceu. Cara, você não faz ideia, esse cara é quase um pai pra mim. E desde o tempo de Aldax, ele chama o Tietê de mascaradinho. Não sei exatamente porquê. Coisa deles lá. Seu mascaradinho, o que tal? Perninha. É, perninha. Mascaradinho é... O Fago Sabiá deu até uma declaração falando sobre isso. Então, gente. Se quiser procurar Peneovo, procure. Mas não vai adiantar. Porque realmente, o relacionamento do Fernando Diniz com os jogadores é espetacular. É muito bom. Agora, se quando perder o ambiente está ruim, se quando ganhar o ambiente está bom, ok. É problema de cada um. Eu só queria acrescentar um negócio aí. Acrescente o que você quiser. É rapidinho, viu, Chile. Eu só temo, só temo pela reação do Júlio Casares, que é o novo presidente do São Paulo. Se por acaso o Fernando Diniz não conseguir ganhar esse campeonato, apesar do bom trabalho que ele está fazendo, eu reconheço isso, e essas críticas correntes aí ao Rogério Sene, eu não duvido que ele vá... Atrás do Rogério. É, vá atrás do Rogério. Mas é depois do campeonato. Isso depois do campeonato. Mas pode ser que aconteça. E, infelizmente, né, que eu acho que se o Diniz tivesse uma sequência no São Paulo, o São Paulo ia ganhar muita coisa. Pode ser que o Diniz também receba uma proposta da Arábia e fique milionário e vai embora. E vai embora. E pode acontecer, né, dos ganhados. Pode acontecer com o Carilho. É uma reação patrão e empregado. Pode acontecer. Aliás, ele é CLT lá no São Paulo. Bom, a gente está achando claro isso, né? Ele não tem contrato. Se dependesse de mim, ele já tinha ido embora faz tempo. Fala, Fernando, teu trabalho não combina com o Brasil. Não, não, mas eu quero fazer algumas coisas aqui. Ficou e até deu certo e tal. O São Paulo está focado agora no clássico de domingo contra o Santos na Vila Belmiro. E eu quero saber do Alexandre Silvestre, o polivalente, se nós já temos o tricolor definido para o Sansão. Temos ou não? Não, não temos, Celso, mas a gente pode tentar chegar próximo desse 11, titular do Fernando Diniz, para encarar o peixe domingo no Morumbi. Estarei lá com a equipe da Gazeta. Estou saudoso de visitar o Morumbi. Faz muito tempo que eu não vou para o Morumbi. Acho que uns sete meses, oito. Bom, vamos lá. Então, campinho na tela para a provável escalação de São Paulo com o Volpi no gol. A volta do Juanfran, muito provável, a lateral direita. O Diego Costa na zaga. E o Arboleda também retornando ao time. O Bruno Alves está suspenso. Reinaldo na lateral esquerda. A volta do Luan. Meio de campo, cabeça de área. Com o Daniel Alves. Com o Igor Gomes. Gabriel Sara. E aí na frente é Luciano ou Vitor Bueno e o Brenner. O Brenner garantido. E aí a opção de Luciano vai depender do treinamento de amanhã, Celso. Tá certo, Silvestre. Acho que faltam três jogadores importantes. O Arboleda, que apesar de não ter uma saída de jogo tão boa, mas é importante, principalmente no jogo aéreo. O Luan oferece um pouco mais de capacidade de marcação. O São Paulo com a marcação meio frouxa. E o Luciano, eu acho de uma importância tática, Flávio. Um jogador que, para muitos, é refugio. Eu acho que não gosto desse termo, que é muito pejorativo. Ele foi vendido como refugio. Então, que no Corinthians não se firmou, no Grêmio não se firmou. Mas no São Paulo, eu acho que ele tem uma importância tática, Flávio, que é inegável. Eu acho que o grande de sol que é ele. Depois que ele não entrou, o pessoal está olhando para o Lange de novo. O maior respeito ao Lange. Mas eu acho que é um jogador mais fácil de ser substituído. O Luciano, antes dele chegar, o São Paulo teve muita dificuldade de se acertar. O acerto do São Paulo, quando o São Paulo começa a subir, conhecido com a chegada do Luciano. Começa a fazer gol, depois o Brenner faz. Ele facilita muito a abertura de defesa do adversário para um time que chega tocando bola rápido. A saída dele, quando ele sai, o São Paulo começa a cair. Acho que de todos esses que foram citados, todos têm a sua importância. Mas o grande pepino, para mim, é a ausência do Luciano. Eu concordo com você, Flávio. Eu acho que o Luciano, ele encaixou no São Paulo, né? Ele encaixou o São Paulo. Encaixou no São Paulo e encaixou o São Paulo. Eu acho isso também. Ele conseguiu fazer aquilo que o Fernando Diniz pedia para o segundo atacante, já que o primeiro é o Brenner. Sim, e a importância dele também na transição defensiva, que ele recompõe essa recomposição. Começar a marcar lá na frente. Vitor Bueno é um jogador um pouco mais lento, ele tem mais dificuldade de fazer. E quando precisa, ele volta para ajudar a defesa, porque ele sabe que ele está cabeceado. E é voluntarioso, tem entrega. É essa coisa da marcação do todo. É isso aí. De todo o grupo, todo mundo marcar. Ele tem uma noção tática muito boa. Sim, mas para um time que se propõe a jogar lá na frente, né? Então, você tem que ter essa entrega na marcação no campo do adversário. Vamos acompanhar agora as notícias do lado santista desse clássico, com o repórter Lucas Mousset. Mesmo que o técnico Cuca quisesse colocar a força máxima diante do São Paulo, não iria conseguir. Dá uma olhada. Boa noite, Celso. Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. O Santos tem dois novos casos de Covid-19. O goleiro John, que é titular. E o zagueiro Wagner Leonardo, que costuma ser opção no banco de reservas. E tudo fica mais complicado, porque os testes positivos saíram lá em Buenos Aires, na Argentina. Onde o Santos empatou em 0x0 com o Boca Juniors na última quarta-feira, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. E o protocolo na Argentina é muito rígido. A soberania nacional chega a ser mais rígida que a própria Comebol. Para clubes jogarem na Argentina, eles precisam chegar com pelo menos 48 horas de antecedência. Então o Santos fez os testes de Covid no último sábado, todo mundo negativo no domingo. E o Santos viajou na segunda-feira e chegou na Argentina liberado para jogar contra o Boca. Só que para sair da Argentina, precisa apresentar teste negativo de novo. Uma nova bateria de exames foi feita na tarde de quarta. E o resultado saiu na manhã de quinta, quando, obviamente, o Santos tirou todo mundo que estava infectado da viagem. No caso, o John e o Wagner e o Leonardo. O resto veio para o Brasil. John e o Wagner continuam em quarentena no hotel em Buenos Aires. O Santos negocia um voo sanitário. Esse avião sairia do Brasil para buscá-los na Argentina. Isso deve acontecer, no máximo, até esse sábado, quando novos exames de Covid serão feitos. O Santos desconfia de que tenha existido falso positivo lá em Buenos Aires. Só que foram dois PCRs em laboratórios da Argentina, indicando que os dois realmente estão com coronavírus. O certo é que os dois não enfrentam o São Paulo domingo no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. E provavelmente estão fora da partida contra o Boca na quarta-feira, já na Vila Biomiro, em busca dessa vaga na final. Só julgarão se testarem negativo e o Santos tiver autorização da Comebol. Para que Cuca os escalhe. O Santos afirma que cumpriu todos os protocolos de saúde, todos os prazos, que está tudo bem, que não há risco de nenhuma punição. Mas claro que a Comebol, com uma pressão do Boca, deve investigar. Na imprensa argentina já se fala que o Santos sabia, que foi por isso que não desceu para o vestiário do intervalo do jogo. Mas o Santos garante que só soube na quinta e não faria isso no Campeonato tão importante. Esse jogo nos bastidores... E essa é a grande contestação. Eles vão tentar punição na Comebol, eles vão contestar o próprio protocolo. Porque, de novo, eles fizeram as 18 horas e foram para a Bombonera. Jogaram. O resultado que saiu na quinta pela manhã foi do exame que eles fizeram antes do jogo. E eles estavam positivos. Isso daria tempo de contaminar outras pessoas? Eu não sei. Não tenho essa capacidade. Só estou dando uma informação de que uma coisa rolou. Então, eles jogaram essa parte, os dois, o menino, o zagueiro não, mas o João jogou com um positivo. Agora me parece meio equivocal. Você faz um teste antes do jogo para ser o resultado no dia seguinte? Para a saída do país. Porque eles jogaram, para o jogo, eles fizeram aqui no Brasil, 48 horas antes, ok. Esse positivo, ele veio enquanto eles estavam na Argentina. Estou dizendo que pegou lá, o que não pegou. Mas a verdade é que o teste do Brasil, para entrar, ok. Aí eles fizeram outro para sair, ou seja, no dia anterior, que é um processo que todo mundo passa. Nesse que eles fizeram, no dia anterior, deu positivo. Às vezes, aí de novo, não sei. Mas aconteceu comigo. Eu fiz um teste, deu negativo, e aí o médico disse, pode fazer, deu positivo. Meu filho tinha, pelo contato com ele, falou, vai dar positivo. Dois dias depois, realmente fez positivo. O primeiro mesa que você fez para mim, gentilmente, eu tinha negativo. Eu não fiz o mesa por prevenção, porque o médico falou, provavelmente não, seguramente vai dar positivo. E na segunda-feira deu positivo mesmo. Agora, o desfalque para o Santos não vai ser contra o São Paulo, do John, que para mim é o novo Dida do futebol brasileiro, uma das revelações do Campeonato Brasileiro desse ano, do Brasil esse ano, vai ser contra o Boca, na quarta-feira. Nada contra o João Paulo, que deve ser o titular, que é o reserva imediato dele. Mas o John, contra o Boca, lá na Argentina, fez defesas importantes. Fez sim. E está numa fase ótima. Sem dúvida alguma.